Oi, oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Estamos começando mais uma aula de matemática, nós vamos continuar trabalhando aí sobre as ideias da multiplicação, hoje nós temos uma atividade para corrigir, vocês fizeram? As páginas 30 e 31 foram atividade para casa, né? Então a gente vai vir corrigindo, só que não esquece, a gente põe a data do dia 10 do 9 aí em cima, tá bom? Nas páginas 30 e 31, então bora lá! A gente tem aí a número 9, use uma multiplicação para indicar o total de círculos em cada caso, então a gente vai observar aí a situação de linhas vezes coluna ou até mesmo colunas vezes linhas, que é uma coisa que a gente vai observar que na multiplicação a ordem dos números ou dos fatores não vai importar e o resultado sempre vai ser o mesmo, tá bom? Então a gente tem aí a letra A, onde a gente tem uma linha e uma, duas, três, quatro, cinco colunas, então a gente vai ter uma vezes cinco, que é igual a cinco, tem cinco bolinhas, ou cinco vezes uma, que é igual a cinco também. Então se você colocou uma vezes cinco, não tem problema, e se você colocou cinco vezes uma, não tem problema, os dois estão certos. Letra B, a gente vai ter duas linhas e cinco colunas, então a gente vai ter duas vezes cinco, que é igual a dez, ou cinco vezes duas, que também é igual a dez. Vamos lá, letra C, a gente vai ter três linhas e cinco colunas, então nós vamos ter aí três vezes cinco, que é igual a quinze, ou cinco vezes três, que é igual a quinze. E a letra D, a gente vai ter aí quatro linhas e cinco colunas, então nós vamos ter aí quatro vezes cinco, que é igual a vinte, tem vinte bolinhas, ou aí cinco vezes quatro, que é igual a vinte. Observamos aí que a ordem dos números da multiplicação não modificou o resultado, né? Então a gente tem aí a número dez. Desenhe quadrinhos no espaço a seguir usando a ideia de organização retangular para representar cada multiplicação. Então nesse momento vocês podem realizar aí, né, já realizaram, porque é correção, três linhas e quatro colunas. Ou aí, é, três colunas e quatro linhas, já observamos que não importa a ordem, o que importa é que tenha doze, doze quadradinhos. Eu trouxe aqui, ó, três linhas e quatro colunas, tá bom? E aqui a gente tem cinco vezes quatro, onde a gente vai ter aí cinco colunas e quatro linhas. Temos vinte quadradinhos. E aí, acertaram? Agora a gente tem a número onze. Considere a calculadora representada a seguir. Você tem uma calculadora? Precisamos para a realização, né? Como é tarefa de casa, a gente só vem corrigindo. Letra A fala para contornar a tecla que tem o sinal da multiplicação. A gente já aprendeu que o sinal da multiplicação é o X, é o vezes, né? Então você precisa circular ele. B, observe as teclas da calculadora que Luísa digitou para calcular três vezes seis. Então ela apertou três vezes o seis e o igual, né? Pontinho, use uma calculadora para fazer o mesmo que Luísa. Que número aparece no visor como resultado dessa multiplicação? Então quando a gente aperta três vezes seis e o igual, a gente vai ter aí o número dezoito como resultado. Que é o resultado da multiplicação de três vezes seis. Agora a gente tem aí a letra C. Use uma calculadora para efetuar as multiplicações a seguir. Vocês já fizeram, né? Porque é tarefa de casa. Cinco vezes três e o igual. É exatamente igual a quinze. Agora a gente tem quatro vezes seis e o igual, que é exatamente igual a vinte e quatro. Estão acertando? Eu espero que sim. Três vezes nove e o igual é igual a vinte e sete, né? Duas vezes nove, que é igual a dezoito. Acertaram? Se não acertou, corrija aí, viu? Agora a gente tem a letra D. Efetue as multiplicações a seguir na calculadora e registre os resultados encontrados. Nós temos aí o primeiro lá em cima. Um vezes dez. Quanto que é um vezes dez? A gente tem que é dez. Duas vezes dez. Vinte. Três vezes dez. Trinta. Vai aumentando de dez em dez, né? Quatro vezes dez, quarenta. Cinco vezes dez, cinquenta. Lá em cima agora. Seis vezes dez, sessenta. Sete vezes dez, setenta. Oito vezes dez, oitenta. Nove vezes dez, noventa. E dez vezes dez é cem. Aqui a gente tem um pontinho pra gente conversar sobre ele, né? O que você observa nos resultados obtidos em cada linha? O que você observa aí nos resultados, né? Eu posso falar pra vocês, quando a gente tem multiplicação por dez, a gente sempre vai repetir o outro número. Que no caso aqui do um vezes dez, a gente repete um e acrescenta aí um zero. No caso do três vezes dez, repete o três e acrescenta um zero. Se fosse por cem, repetia o número e acrescentava dois zeros, tá bom? É um dos artifícios que nós utilizamos com multiplicação vezes dez, vezes cem e vezes mil, ok? Agora a gente vem concluindo aí a nossa aula de hoje, onde a gente trabalhou as correções das nossas atividades de casa que foram passadas lá na sexta-feira, já que segunda a gente não teve aula, né? Onde a gente trabalhou aí organização retangular, utilizamos também calculadora para a realização dessas atividades de casa, né? E visualizamos aí um vezes dez, lembrando, quando a gente tem um número que está sendo multiplicado por dez, a gente vai repetir o número e acrescentar um zero do dez, tá bom? Na próxima aula, nós vamos estudar sobre as tabuadas. Gente, começou a tabuada. Então, deixa eu falar pra vocês que essa tabuada não vai mais sair da nossa vida. Depois que ela entra, ela não sai mais. Então, por isso que a gente precisa aprender essa tabuada, a gente vai entender melhor na próxima aula. Mas eu digo pra vocês que é muito importante esse conteúdo, a gente vai levar pra toda a nossa vida na matemática, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, estudantes. Good morning, good afternoon or good evening. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula dessa semana. E hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 6. E vou finalizar o capítulo 6, na verdade, falar um pouquinho sobre o trânsito, algumas regrinhas de trânsito. Já que eu falei um pouco sobre os veículos, os meios de transporte. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre coisas muito importantes pras nossas vidas. Então, olha só, gente. Lá na página 85, vocês têm aí Road Safety Week, a semana da segurança no trânsito. Na verdade, Road, na verdade, é a estrada, né? Mas a gente tem uma interpretação assim, semana da segurança no trânsito, da melhor forma. Porque eu acredito que acontecem mais acidentes dentro da cidade do que na própria estrada, né? A diferença da gravidade na estrada, por utilizar uma velocidade maior, os acidentes acabam sendo mais graves do que dentro da cidade. Mas na cidade, por ter mais pessoas circulando, acaba acontecendo muito mais acidentes. Então, olha só, eu tenho aqui algumas regrinhas de segurança. São elas, use the crosswalk. Estou vendo as duas pessoinhas caminhando sobre a faixa de pedestre. Então, faixa de pedestre em inglês é crosswalk. Wear the seatbelt. Vista, no caso, né? Coloque o cinto de segurança. Seatbelt. E, pay attention to the traffic lights. Preste atenção no semáforo. Traffic lights. E falando do semáforo, eu tenho ele aqui nessa página mesmo. Tem aqui três palavrinhas que vão direcionar a gente pra essas cores. Na verdade, as cores que relacionam com as palavras. Então, presta muita atenção. As cores são essas, né? Red, yellow and green. Alunos do terceiro já estão cansados de saber as cores do semáforo, né? Vocês sabiam que essas cores são universais? Qualquer lugar vocês têm. Na verdade, alguns países podem até adequar, mudar um pouquinho o tom do verde. Ou do amarelo. Ou até do vermelho. Mas essas cores precisam ser estabelecidas nessa ordem também, tá? Então, vamos lá. A primeira regra aí que eu preciso entender, um dos mais importantes, é a cor red. Que diz pra gente, stop. Stop. No caso, para as pessoas, os drivers, que são os motoristas. Mas, quando tem semáforo de pedestre, também tem que obedecer. Geralmente, ele fica em cima da faixa de pedestre com um homenzinho vermelho. Que significa pra ele ficar stop. Parado. Não é pra atravessar naquele momento a faixa. Couching. Que é o atenção. Já não vai ter o amarelinho do pedestre, tá? Ou ele tá paradinho ou ele tá andando. Às vezes, ele se movimenta, a luzinha, dentro daquele semáforo, com o homem caminhando. Então, quando vai acabando o tempo do verdinho, ele caminha mais rápido, tá? Porque já é pra prestar atenção que já vai mudar para o stop. E o verdinho é o go, que significa pra você seguir. Verdinho, tá? O green. Significa go. Então, vamos revisar um pouquinho de vocabulário aqui. A oitê, então, eu tenho os meios de transporte. Let's go, então. Aeroplane. Eu tenho car, eu tenho train, bus, bike, motorcycle e os outros que vocês viram na aula passada. Ship, boat. O que mais que a teacher falou? Quem é que lembra? Eu tenho train, submarine, balloon. Então, olha só. Além disso, a gente tem os adjetivos aqui. E os antônimos. Então, são palavras que são antônimas. Umas são bem positivas, outras mais negativas, tá? Não vou passar o áudio hoje. Vou diretamente pra atividade. Essa atividade aqui, ela diz o seguinte. Complete as frases com o adjetivo correto. O adjetivo, eu coloquei entre parênteses em português. Então, vocês vão fazer a frase todinha em inglês. E vão olhar, vão pensar. Tá falando de uma motorcycle. Ela colocou aqui, a teacher botou cara. Então, que é muito cara. Como que é isso em inglês? Uma coisa que é cara. Você sabe que o adjetivo não tem cara e caro. É só uma palavra no inglês. Vocês vão lá na página dos adjetivos. Página 81. Vão ver como que é caro. E vão colocar aqui na letrinha A. Então, copiem a letra A, B, C, D. E também tem a questão 2. Que diz, complete as frases com o meio de transporte. Coloquei os meios de transporte todos em português. Vocês irão passar para o inglês e terminar as frases aqui. Ok? Então, calma, paciência. Copia número 1 e número 2. Pesquise no livro e responda. Vamos ver se está tudo ok? Galera, a questão 1 diz assim. Questão 2. Os meios de transporte, adjetivos revisados. Espero que esteja tudo bem com vocês. Se ficou com dúvida em alguma coisa, vocês sabem onde me procurar. Estarei esperando por vocês segunda-feira. Tá bom, galera? Até semana que vem, então. Bye, bye! Olá, terceiro ano. Vamos lá para a nossa aula de hoje, quinta-feira, né? E nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo falando sobre o gráfico. Só que agora é uma aula diferente. É um texto, né? Que ele está dizendo aí. É uma reportagem e gráfico. É falando e mostrando no gráfico os índices, né? Que ele diz assim. Reportagem e gráfico. Aí tem a reportagem, que ele diz assim. Acompanhe a leitura que o professor vai fazer do trecho de uma reportagem. Então, é só um pedacinho, é só um trecho, não é uma reportagem completa. Ele diz assim. O abandono é a realidade dos animais que vivem na rua. Teorias apontam que a relação do homem com os animais de estimação acontece há cerca de 10 mil anos. Antes o animal auxiliava na caça. Hoje costuma encantar adultos e crianças e encher os lares de alegria. Porém, ter um bicho de estimação em casa não é algo simples. Muitas vezes eles crescem mais do que o previsto, necessitam sempre de cuidados e geram gastos. Em algumas situações, o temperamento não é exatamente como o esperado pelo dono. E esses e outros motivos levam ao abandono. Cães e gatos são soltos nas ruas porque não corresponderam às expectativas, porque viraram um problema para as famílias. Motivos que contribuem para o abandono. Esse é um título aqui, um subtítulo do gráfico. Na reportagem. Você acredita que o comércio de animais pode contribuir para o abandono? Em freiras e pet shop, os filhotes viram mercadorias e são expostos em vitrines, exercendo facinhos sobre adultos e crianças. Quem não se encanta com o filhote, mas se deixar levar pela beleza ou pela fofura do bichinho, pode levar a uma compra por impulso. E assim, cachorros e gatos são comprados e mascar descartados como objetos que não servem mais. Então, vocês têm aí o gráfico. Aí ele diz assim, você acredita que o comércio de animais pode contribuir para o abandono? A maioria que está de azul respondeu que sim. E o que está de vermelho respondeu que não. Olha como para vocês observarem, falando do gráfico, o gráfico de círculo aí, que é o conhecido gráfico pizza, tá? Aí ele diz assim, qual é o assunto dessa reportagem? Abandono de animais de estimação, né? É esse o título. Abandono de animais de estimação. Você vai lá, compra o animalzinho, depois quando você não quer mais, você descarta. Lá, joga fora o animalzinho na rua. Isso não é certo, isso é até crime, né? Essa reportagem tem título e subtítulo. Vocês observaram aí que tem o título vermelho, né? E vermelho que é o abandono de realidade dos animais que vivem na rua. E o subtítulo, motivos que contribuem para o abandono. Esse é o subtítulo, tá? Olha aí, ó. Então, a reportagem, ela tem título e subtítulo. Abandono de realidade dos animais que vivem na rua. E o subtítulo, motivos que contribuem para o abandono. Aí ele diz assim. A reportagem começa com um pequeno relato histórico do convívio do ser humano com animais de estimação, né? Resuma essas informações históricas. Vocês sabiam que os cães, eles eram animais selvagens, tá? Mas, se eu não me engano, na época da Grécia, na Grécia Antiga, esses animais começaram a ser trazidos para as famílias, para a casa, né? E começaram a ser domesticados. Foi daí que surgiam os cães em casa, tá? Como animal doméstico. Aí, olha aqui. As pessoas têm animais de estimação há muito tempo. No início, eles tinham uma função, ajudar a caça, né? Que eles iam para caçar os animais, para alimentação. Hoje, em dia, as pessoas têm animais em casa porque gostam. Muita gente adota muitos animais, principalmente o gato e o cachorro. A reportagem revela quatro problemas que podem surgir quando se adquire um animal de estimação. Que problemas são esses? Primeiro problema, às vezes o animal fica maior do que o esperado. Aí, às vezes, você mora num local que não é adequado para o tamanho do animal. Aí, muitas vezes, claro que eu não estou generalizando, que não são todas as pessoas, mas muitas pessoas fazem isso, descartam o animalzinho, tá? Ele cria ali aquele animal, depois ele descarta, tá? Outra, outra questão, precisam sempre de cuidados. Os animais precisam sempre de cuidados, sim. E geram muitas despesas, na maioria das vezes também. O comportamento do animal é diferente do esperado. Isso acontece muito, principalmente com os cachorros, tá? Às vezes, você pega o cachorro pequenininho, ele é bonitinho, bonzinho, depois ele cresce, ele fica agressivo, muitas vezes ataca até o próprio dono. Isso é uma das causas também. Claro que isso não é justificado, você pegar e deixar o cãozinho abandonado, tá? O seu animal, quer dizer. Aí, aqui diz assim, esses problemas geram consequências. Qual é a principal delas? As pessoas abandonam os animais nas ruas. Então, essas causas aí, geram essas consequências, esses problemas aí. Ele pega os animais e abandonam nas ruas. Por isso, vocês veem aí, às vezes, tem lugares, você passa na rua, tem muitos cachorros soltos na rua, né? Em sua opinião, animais abandonados nas ruas, um problema para as cidades? Discuta isso com os colegas e com o professor e anote suas conclusões. Aqui eu já deixei uma conclusão. Agora, você vai responder aí no seu livro, porque é uma questão pessoal. Ele está dizendo aqui que é para orientar os alunos nessa discussão sobre animais abandonados e verifique se eles percebem o problema gerado com o abandono dos animais. Maus tratos, falta de cuidado dos animais, doenças e etc. Então, tudo isso é um problema que causa para a cidade, para as pessoas que vivem com eles nas ruas. Os animais ficam maltratados, eles ficam mal cuidados e adquirem doenças e que muitas vezes podem até passar para o ser humano, tá? Então, você vai dar a sua opinião e vai escrever aí, ok? Você pode responder essa questão no seu caderno, tá? Você pega a questão número 14 e vai dar a sua opinião, vai falar sobre o que você acha sobre isso. Aí, aqui ele diz, leia novamente o gráfico que acompanha essa reportagem e faça o que se pede. Você acredita? Olha a pergunta que eles fazem. Você acredita que o comércio de animais pode contribuir para o abandono? Essa é para eu firmar a pergunta para você. Aí, aqui, no gráfico, ele está dizendo que 26,2% não, ele não acredita. Ele não acredita que o comércio de animais pode contribuir para o abandono. E 78, 73,8% diz que sim. Então, a maioria acha que sim, né? O gráfico é resultado de uma pesquisa. O que foi perguntado nessa pesquisa? Você acredita que o comércio de animais pode contribuir para o abandono? Com certeza. Então, aqui o gráfico mostra que sim. Pode haver a contribuição sim. O resultado da pesquisa de 26,2% de leis, 26,2% disseram não. E 73,8% disseram sim. Ainda que você não tenha estudado a porcentagem, ao olhar o gráfico e a legenda, é possível afirmar que a maioria das pessoas acreditam que o comércio de animais causam o abandono dos bichos de estimação. Então, pelo gráfico, você consegue visualizar isso aí. Não precisa nem você estudar a porcentagem, porque lá pelo gráfico, você tem a porcentagem, você tem a legenda e tem as cores para identificar se sim ou não. Ok? Então, vamos lá. Aí ele diz, releio o parágrafo ao lado do gráfico da página 29. Vamos lá para a página 29. Releio o parágrafo. Página 29. Ele diz assim. Por que as pessoas abandonam os animais de acordo com esse texto? Ao contrário da final de estimação, as pessoas ficam encantadas com o bichinho, mas o abandono quando os problemas começam a surgir. Muita gente faz isso. Compra o animal, quando começam a surgir os problemas, descarta o animalzinho. Ok? Isso hoje é crime, tá? Esse parágrafo, o que ele descreve? Ele completa as informações do que? Do gráfico. Então, espero que vocês tenham entendido aí essa aula sobre o gráfico, tá? Se você quiser, você pode fazer mais uma pesquisa, tá bom? Sobre isso, tá? E deixo aqui para vocês que diz assim. Estudo alimentamente. Um beijo carinhoso a vocês, meus alunos queridos. Ok? Boa aula para vocês. E até mais. Boa aula para vocês. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto